Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso Temos aqui o novo método galera, tá topzera, tá bom? Eu achei o melhor dos massivos que tá tendo porque ele não tem erro, tá bom? Fez do jeito que eu vou explicar aqui, vai dar certo, tá bom? Tem os requisitos, tá bom galera? Como todo glitch tem Ele não é complicado, tá bom? Ele é um pouco longo, mas bugou ali molecada, já era rapidão O seu amigo vai te ajudar a duplicar um carro a cada um minutinho Um minutinho no máximo, muito tranquilo, muito fácil de fazer Tá bom? Vamos lá começar para os requisitos aí, tá bom galera? O que a gente vai precisar fazer aqui nesse método? Primeiramente a gente vai precisar estar em uma sessão pública derrubada, tá bom? Aqui no Xbox One a gente derruba a sessão fazendo teste de NAT Tá bom galera? Vem em configuração de rede aqui E vem em teste de NAT Dá um clique aqui, tá? E aí você vai ver que vai cair todos os membros da sessão Só vai ficar você, tá? E você vai convidar o seu amigo que vai te ajudar Galera, no PS4, de verdade, eu não sei exatamente como que é Eu sei que tem que mudar uma opção lá Ô bola, como é que é o nome da opção lá? MTU Tá bom galera? Mas tem um código lá Mas é uma parada que eu não tenho conhecimento, tá bom? Então, galera do PS4 aí, realmente eu não sei Mas eu sei que vocês manjam fazer aí, derrubar a sessão, né? No PS4 Então derrubem aí, faça galera, tá bom? Faça que tá top o glitch Aí vai ficar sozinho e você duplica tranquilo, em paz, beleza? Eu já derrubei a sessão aqui no Xbox One Tá? O glitch funciona para as duas plataformas E vamos lá para os requisitos do amigo Primeiramente, claro, um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Bola King Valeu parceiro, brigadão Antes de começar os requisitos Eu quero dizer que eu estou na conta do sorteio A Mata Político, tá bom galera? A conta tá top Já enchi de carro duplicado Tem vários carros mod Vou fazer uma live hoje à noite Criando uma coleção com estampa aí Uma estampa rara da outra família Nessa conta aqui E eu vou mostrar tudo isso em live Então vai ser mais carros mod Para essa conta aqui de sorteio Que acontecerá, né? Até no final de semana, tá bom? Para membro Então se você quer participar Vire membro do canal Aí embaixo tá escrito Seja membro Vai lá e vire membro Galera, tem pouca pessoa como membro Então a chance é muito grande de ganhar Tá bom? Então não perca tempo A conta com level Tá level indo para 114 214 milhões Galera, a conta tá top Tudo liberado Uma coleção de carro mod Vou criar outra em live hoje Então não perca tempo Tá? Vários trajes mod De muito louco Um mais top do que o outro Então não perca tempo Vire membro E participe, né? Desse sorteio que acontecerá Nesse final de semana Então galera, não perde tempo não Vai lá e faça A sua inscrição Vire membro E participe do sorteio É só para membros Essa conta aqui Beleza? Então vamos lá Os requisitos do amigo Tá bom galera? Ele vai precisar ter um escritório Tá bom? Lá dentro do escritório Ele tem que ter as missões Lá liberadas Tá bom? Eu vou explicar aí É você fazendo a A exportação Tá bom? Você fazendo a exportação Vai liberar as missões aí E já já eu vou mostrar Qual a missão que é Que vai ser a parte do amigo Tá bom? O meu amigo precisa também Ter o cassino E ter uma garagem Lá no cassino E um veículo Lá na garagem dele Beleza? É o que o amigo precisa ter Eu vou precisar ter o que? O carro que eu quero duplicar Tá bom? E a arena war Dentro da arena war Eu coloco o carro Que eu quero duplicar lá E dentro de qualquer outra garagem Menos do motoclube Eu vou ter que ter Motos fágios Ou qualquer outra moto Que você vai perder Tá bom galera? É esses os requisitos aí Bem de boa Tá ó Já tenho aqui a Del Piero Tô com 10 fágios aqui Então cada carro duplicado Vai parar aqui Tá bom? Beleza Então galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ir já lá Pra frente da minha arena Enquanto isso O meu amigo Bola King Vai entrar lá Tá bom galera? No escritório dele E vai bugar lá E eu vou mostrar pra vocês aí Como funciona a parte do amigo Tá bom galera? Então agora fica aí Com a parte do amigo Beleza? Beleza galera Então aqui Essa é a imagem do amigo Tá bom galera? Então ele vai precisar Ter o modo de mira diferente Tá bom galera? Tá? Mira livre assistida Então o amigo vai seguir Um amigo com trava completa Ou Trava leve Tá bom galera? Então de cara aqui O que vai fazer? Já vai lá no amigo E segue o amigo aí Tá bom? Segue aqui O amigo vai fazer isso O amigo vai seguir O outro amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Vai confirmar a primeira tela E cancelar a segunda Assim ó Do nada Assim Só faz isso Tá bom galera? Pra acontecer o bug Aqui É... No cassino Tá bom? No cassino não galera Aqui no... No escritório Beleza? Ó Tá solicitando informação Tá bom? Confirma a primeira Cancela a segunda Beleza Agora é... Vamos sair aqui de chefe Senão não vai dar De... De motoclube né? Vem aqui Senta aqui no escritório Tá bom? Vai vir aqui galera Vai acessar aqui né? O computador Faz o login aqui Vem aqui em missões De veículos especiais Aí vocês vai ter que ter Essas missões liberadas aqui Tá bom galera? Você faz ela fazendo Exportação de veículos Lá do galpão Tá bom? Aí clica nessa primeira Aqui ó Confirma Tá? Aí vai dar esse erro aqui ó Tá? Por causa do modo de mira diferente Que vocês acabou de ver aí Aí confirma aqui Vai dar essa bugada Muito doida aqui Tá? É... Fica de pé Fica de pé Tá bom galera? Vem aqui ó E assim tá bom Menu de interação Decoração do escritório Clica aqui Tá? É isso que o amigo vai fazer Tá bom galera? Vai ficar numa imagem Muito louca aqui Bugada Tudo invisível Tá? E... E aí o menu de interação Tem que tá aberto aqui Tá bom galera? Se não tiver aberto Repita o processo Tá ó Assim ó Tá vendo que o menu de interação Tá aberto aqui ó Então aqui deu certo Tá bom? O que que vai fazer ó Vai apertar start E aí já vai dar uma tela preta Infinita aqui atrás Tá? Aí é nessa hora que o amigo Vai criar essa missão aqui Que eu vou mostrar pra vocês Agora Tá? Essa missão aqui Beleza? Aqui do cassino Tá bom galera? Então vou esperar Né? No caso eu vou mandar o convite Aqui pro meu amigo Que essa é a parte do amigo Tá bom? Beleza pessoal? Então vocês viram aí né Até aqui Beleza Então o que que eu vou fazer né O que eu vou ajudar o meu amigo lá Tá? Eu vou apertar start Vou vir aqui ó No cassino E vou entrar nessa missão aqui ó Tá vendo galera? O cassino tá aqui Eu vou entrar nessa missão aqui Tá? E vou iniciar E vou convidar o meu amigo Que tá bugado lá né Cês viram que ele parou lá na tela E está bugado Tá bom? E vou convidar ele pro serviço E vou expulsar ele do serviço Pra ele aparecer Lá no estacionamento do cassino Tá bom galera? Aí ele vai entrar lá dentro Vai no wallet E vai É Clicar pra sair com o carro Tá bom? Eu vou mandar um convite aqui Pra ele Tá bola Aceita aí Tá bom galera? Aí assim que aparecer aqui Eu pego e expulso ele Do serviço Tá bom galera? Vem aqui em confirmas Definições Vem aqui ó Em ver informações Dos participantes E aqui vai aparecer Olha lá galera ó Já tá Já apareceu ali Tá bom? Ó bola Cê já tá na nuvem Tá no meio do caminho Como é que é? Tá no lobby já Tá? Vou vir aqui galera ó E vou expulsar o meu amigo ó Expulsei o meu amigo Tá bom? Tá entrando um outro doido aqui Sai daqui doido Tá também Tá bom galera? Aí ele vai ser expulso E vai aparecer No estacionamento Do cassino Tá bom galera? E eu vou sair daqui Do lobby E vou continuar esperando aqui A próxima ajuda Que eu vou fazer Tá bom galera? Galera e agora O amigo vai Entrar lá no cassino Tá? E vai Clicar lá no wallet E vai sair com o carro Da garagem Beleza? Galera então o amigo Vem aqui ó No balcãozinho aqui Senta pra direita Verifica se tá sem o minimapa Ó meu amigo ó Tá sem o minimapa Tá vendo? Então tá indo tudo certo Vai vir aqui É... Serviço do wallet Garage Clica em qualquer carro aqui E aí o amigo Vai entrar novamente Numa tela preta infinita E eu no caso lá Vou criar o serviço Lá da estrelinha Então fica agora Com a minha imagem novamente Beleza galera Então aqui é o seguinte O amigo lá né Tá na tela preta lá Depois que ele clicou Pra sair com o carro A gente vai vir E vai criar Uma missão aqui ó Vai fazer o mesmo esquema Aqui do lado do... Da arena Tá bom? Aqui ó Essa missãozinha Da estrelinha aqui Beleza? A gente vai iniciar Tá bom? E a gente vai convidar O amigo novamente Vamos apertar pra hospedar Aqui beleza? E vamos convidar ele Vamos expulsar ele Do mesmo jeito que a gente fez Tá? Da primeira parte aí Que eu acabei de mostrar Pra vocês Tá bom? Vem aqui Convidar ele pelo grupo Mando dois convites Vou em... Confirmar as definições Ver informações dos participantes E vou esperar ele aparecer aqui Tá bom galera? Pode confirmar Vai confirmar a tela preta lá Subiu Vai aparecer aqui ó Eu venho e expulso ele Tá bom galera? Agora é o seguinte Eu vou sair desse lobby aqui Ele vai ficar congelado lá Mostrando o ícone Galera então aqui né Aí quando o amigo for expulso Tá bom? Ele vai aceitar aqui no caso né Ele vai aceitar né E aí no momento que ele for expulso Tá bom? Ele vai ficar numa tela congelada Né? Como vocês viram ali Eu falando ali na minha parte Então é o momento aí Que o amigo vai ser expulso agora né Após eu ter criado o lobby E ter expulsado ele Tá bom galera? Ele vai ser expulso E ele vai ficar nessa imagem congelada aqui Tá bom? Agora eu vou voltar Pra minha parte Pra vocês entenderem Pra mim fazer o amigo descongelar Dessa parte aqui Tá bom galera? O ícone congelado ali da missão E eu venho agora E crio aqui um serviço titânico Agora eu venho aqui galera ó GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões No serviço titânico Tá bom? E eu vou mandar um convite pra ele Só que dessa vez galera Ele não vai aceitar o convite Tá bom? Ele vai ficar lá na tela de alerta Até eu sair Tá? E depois que eu sair Ele vai aceitar O convite Tá bom? Aí vai dar o erro Que a sessão não existe mais Né? Porque eu não tô no serviço E ele vai desbugar E pronto Ele já vai estar apto A tá me ajudando A duplicar massivamente Beleza galera? Aperta aqui pra hospedar Tá bom? Assim que aparecer o lobby Eu vou e já convido ele aqui Pro serviço E ele vai me avisar No momento Que tiver na tela preta Tá bom galera? Eu vou vir aqui ó Ó Ele já tá lá na tela preta Tá bom galera? Já me avisou Tá? E eu vou vir aqui ó E saio do serviço Assim que eu avisar Que eu tô aqui na sessão Ele vai confirmar Pode confirmar aí Bola Tá bom galera? Ele vai confirmar Aí vai dar o incapaz também Tá? E ele vai aparecer Bem aqui No mesmo lugar da missão Que tá ali na frente Olha ele lá galera Chega aí bola Tá bom pessoal? Olha ele lá Tá vindo aí Já tenho essa opressora Que tá aqui Pode ser ela mesmo Ele monta nela aqui ó Do outro lado dele Nem precisa se mexer Tá bom galera? Só fica em pé ali Em pé não Ele fica montado na moto Tá? Eu venho aqui No motoclube Clico aqui Clico aqui Na hora que aparecer Pra me chamar as motos Eu vou e chamo o Fágio Ó Clico aqui ó Fágio Ele não vai ser expulso Tá bom? Ele continua lá na moto Tá vendo galera? Ele continua lá na moto Tá? Olha lá Ele tem pé na moto lá É montado na moto Eu venho Entro aqui E vou pegar o Easy Tá bom galera? Pra poder É... Duplicar Massivo Tá bom? E aí galera? Vou sair aqui Tá bom? Aí eu vou encostar aqui No meu amigo Ó Ele vou pedir pra ele descer A moto vai sumir Eu não perco essa opressora Tá bom? E aí galera? Esse carro aqui Ele vai pegar uma nova matrícula Não tem como mostrar Porque se tá com o morteiro Aqui pro carro Valer mais a cópia Ok? E aí eu já tô com o centro De operação móvel Aqui no esquema Tá bom galera? Eu chamei ele Tá? Vocês chamei ele aí Pode chamar agora Também se eu quiser descer aqui Chamar o com Se vocês não chamou ainda Vocês podem descer e chamar Pega o com Para nessa posição A arena tá ali Ponta aqui do outro lado Tá bom? Não importa se o armazém Tá lotado ou cheio Tá com o armazém lotado Não tem problema Eu confirmo aqui Então se tiver algum carro aqui Não tem problema galera Ele só vai parar lá Na vaga das fagios Que eu mostrei lá No começo do vídeo Né? Aquela garagem Que tinha um monte de fagio Tá bom? E pronto Aqui eu já salvei o carro Já é o primeiro carro duplicado Agora pra continuar duplicando Massivo Agora daqui em diante é massivo Não precisa repetir Todo o processo que eu mostrei A gente faz aquele bug Apenas uma vez Tá? A gente para o carro aqui Pro amigo Já deixa aqui do ladinho Pra ele Ele só monta no carro Tá bom galera? Ele não precisa Andar com o carro nem nada Ele só monta no carro ali Tá bom? Olha lá Ele vai entrar lá agora Entrou no carro Eu venho aqui Eu venho aqui Motoclube Tá? Vou vir aqui ó Fagio Vamos ver se Fertificar que ele já entrou Já entrou Chama Fagio Beleza Ele não vai ser expulso Porque ele tá bugado Eu entro aqui Pego o Easy Saio pra fora E duplico mais uma vez Tá bom galera? Assim que ele descer do carro Ele pega a nova matrícula Eu salvo no com E pronto Já é mais um carro duplicado Muito rápido Então já arrebenta No botão de like Molecada Sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito Do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Que sai aqui do canal Beleza? Entra no Easy Sai Tá? Esse carro aqui Vale 1 milhão e 800 Por cópia Tá bom? Ele vende lá no site Da Arena War Você tuna ele aqui Na Arena War Tá? E aí você faz a duplicação Usando ele Que é o melhor carro Pra duplicar Tá bom? Pode descer do carro Bola Olha Vai descer do carro O carro some Tá? Esse aqui já pega Uma nova matrícula É o glitch Que duplica Com placas limpas Eu venho aqui Armazém lotado Porque já tem O primeiro carro Duplicado ali Pronto Já é mais um carro Duplicado E salvo Tem que salvar Dentro do centro De operação móvel Pra poder valer o carro Senão ele não Não tem como Tá bom galera? Tem que salvar O carro duplicado Tá bom? Então o vídeo Era esse molecado Tá? Daqui em diante É só repetir O mesmo processo Tá bom? Já não vou mostrar Mais nada pra você Só vou mostrar Um detalhe aqui Pra aparecer Essas missõezinhas Azuis no mapa Você vem aqui Em opções de ocultar Serviços Deixa aqui Personalizado E os demais Em exibir Aí vai aparecer Essas missões Azuisinhas Aqui no mapa Tá bom? Que é essa daqui Que a gente usou E as outras aí Beleza? Então valeu Bola King Obrigadão pela força Galera Vou ficar duplicando aqui Pra finalizar mais uns carros Nessa conta do sorteio Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Valeu Bola King Obrigado pela força Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo